Natália, quando eu comecei no ateliê, pessoas se dirigiam a mim achando que meu trabalho era por falta de opção. Hoje com a minha posição de artesã e dona de um negócio, as pessoas me veem como dona de um negócio. Isso. A Natália tocou num ponto extremamente importante aqui. Eu acho que um pouco dessa visão é culpa nossa, sabe? Como que eu falo do que eu faço? Como que eu me mostro pras pessoas? Eu me mostro dona de um negócio? Porque eu sou dona de um negócio, gente. Inclusive pago assim, juros, juros não, impostos altíssimos. Então, óbvio, eu tenho uma marca de produtos artesanais. Olha como isso já muda. Produção própria. Gente, quando a gente fala produção própria, olha como isso já muda. O jeito de a gente se expressar e de a gente falar do que a gente faz é capaz de trazer valor para o que a gente faz. Então, como é que a gente fala do que a gente faz para os outros? Não quero desmerecer. Acho que nem combina eu querer desmerecer artesanato, né? Eu vivo disso desde 2014 e vou viver disso, acho que, para o resto da vida. Mas como que eu falo o que eu faço? Como eu vejo? Primeiro, assim, eu preciso falar. Para eu falar, eu tenho que enxergar, né? Porque eu não vou falar uma coisa que eu não consigo ver. Eu vejo que eu sou dona de um negócio, eu consigo enxergar isso. Eu vejo que eu tenho uma marca de produtos com produção própria. Entende? Como é um outro ponto de vista. E como esse ponto de vista nos empodera. E isso é capaz de mudar a nossa vida. Isso mudou a minha vida. Então, sabe assim, eu fiquei pensando nessa live de retorno, o que a gente ia falar, né? Depois de tanto tempo, e eu pensei, eu tenho que falar desse meu ponto de vista. Porque, não sei se alguma... Eu sempre toco no assunto, mas não sei se alguma vez eu falei isso de uma forma tão clara. Gente, a gente produzir o próprio produto é uma forma inteligentíssima de iniciar um negócio. Isso que me possibilitou iniciar um negócio sem muitos recursos. Óbvio que eu preciso aprender a gerenciar, né? Aprender a administrar, principalmente a questão financeira, né? Entender quanto eu preciso vender pra ter de retorno. Aí eu vou aprendendo isso no meio do caminho. Eu apliquei muito disso no meu negócio desde o começo. Porque como eu sempre pensava em ter o meu próprio negócio, eu já entendi desde muito cedo que eu precisava entender da parte financeira, alguma coisa pelo menos, pra ganhar dinheiro, né? Como que a gente administra? Como que a gente quer ganhar dinheiro tendo um negócio se a gente não sabe o mínimo pra administrar o dinheiro que a gente ganha, né? Mas isso é coisa que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eu acho que a gente moldar a nossa visão, mudar o nosso ponto de vista sobre o que a gente faz, já ajuda muito, né? E aí tem... Assim, eu sempre olho pra tudo isso como uma grande engrenagem, uma peça, uma peça que se encaixa na outra e que faz o negócio motor, né? Funcionar. Porque se eu digo que eu sou dona do meu próprio negócio, eu tenho uma marca de produtos artesanais, de fabricação própria, e começo a me empoderar, a minha aparência, ela diz isso pros outros. Quando eu vou mostrar um produto meu, eu falo disso com convicção, eu tenho uma postura de orgulho do que eu faço, orgulho do meu produto, orgulho do meu negócio, sei que aquele produto ali atende uma necessidade, tenho confiança no meu produto, e tudo isso vai refletir em como as pessoas nos veem, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se elas vão respeitar o que a gente faz ou não, tá tudo muito relacionado a isso, e eu acho que a base de tudo é como a gente vê o que a gente faz. Obrigado.